Primeiro de outubro de 2021, sexta-feira, o pessoal está chegando. O ventinho de proa, na medida. E aí, estão chegando ou como é que é? Estamos chegando perto do Vitorino já, mano. Tá bom. Francisco Oliveira já chegou e está chegando ali os giros. Vim visitar o gênio da eletrônica. Que isso! Pelo menos de reais que você é, né não? Não sei, tenho minhas dúvidas. Chegando mais uns amigos aqui de Gravatal, Manoel, filho, né? Na sexta-feira, dia 1º, a gente fez um feriado. Bicho da parada! Tá rodando? E aí, mano, como é que foi o voo? E aí, Ferreira? Foi beleza. Você viu que eu posei sem motor e ele veio com o motorzinho, né? Foi! Você poseu sem motor. Comandante Jackson! Também vocês andam com o negócio rodando, porra! Tudo bem, Joey? Bom demais! O prazer é todo meu, cara! Vamos rapiar, como diz o caipira. Sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021, em Riacho das Almas. Recebendo os amigos aqui. E aí, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.